Olá, Cláudio Brito falando. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês para falar agora desse assunto que é como evitar ficar estagnado na vida pessoal ou na vida profissional. Antes, quero lembrar você de dar aquela curtida marota e também de seguir o nosso canal, principalmente acionando o sino. Isso vai fazer com que você seja notificado dos novos vídeos que vão sendo publicados aí no nosso canal. Sem mais delongas, vamos tratar desse assunto importante, como não ficar estagnado. Ora, a gente tem, principalmente durante a pandemia, sido procurado por muitas pessoas que estão nesse momento de indecisão, se sentindo estagnados na profissão, sentindo estagnados na vida pessoal. E aqui vai uma dica muito importante dentre as que eu vou falar para você. Chegou o momento de você começar a separar joio do trigo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Joio, aquilo que já não faz mais sentido para a tua vida. Trigo, aquilo que faz bem. Aquilo que você vai realmente continuar fazendo ou fazer até mais. Pode ser que você esteja num emprego que já não está lá, essas Coca-Cola, você não está mais gostando do que você está fazendo. Pode ser que você esteja num casamento que não esteja indo bem, uma relação, de maneira geral, que não está te fazendo bem. Então, chegou a hora de repensar isso. Agora, quais são as pistas que você tem de que você está ou no relacionamento, ou na vida profissional, enfim, de maneira geral, você está estagnado. Ora, se você vem tendo aí uma sexta-feira, você tem aquele ápice de alívio, poxa, você deixou de trabalhar. E a segunda, vem aquele desânimo, pode ser que o teu trabalho aí não esteja muito bem. Se acontece o inverso, pode ser que a tua vida pessoal não esteja muito bem. Mas, de maneira geral, eu quero que você pense em você e não nos outros. E para pensar em você, você precisa começar a tomar nota. Você pode pegar um caderno, fazer uma risca bem no centro, e de um lado, aquilo que não faz mais sentido, e do outro, aquilo que começa a fazer mais sentido para você. Vou dar um exemplo. Em determinado momento da minha vida, eu fazia uma atividade muito extenuante dentro de uma academia de crossfit. E aquilo já parou de fazer sentido. Eu acabava o treino detonado, e não tinha muito ânimo para fazer as coisas depois. Então, o que eu fiz? Isso aí foi deixado de mão. O que eu passei a fazer? Procurei uma atividade física que me dava mais prazer. E aí, encontrei o yoga. É a prática que eu, até hoje, pratico. Então, assim, você começa a sintonizar com aquilo que faz sentido para você. Pode ser que, no auge dos meus 20 anos, o crossfit seria a escolha e não o yoga. Mas, hoje, já com 43 anos, você começa a pensar. Já começa a pesar um pouco a idade. E, obviamente, que essas decisões fazem toda a diferença. Vamos pensar no campo profissional. O que você deixou de fazer durante a pandemia? Por exemplo, ir ao escritório. Muitas vezes, você gastava ali duas horas no trânsito, uma hora para ir, outra hora para voltar. O trabalho ficava distante. Você pegava engarrafamento de duas, passava para três horas. Você começou a perceber, aproveitando melhor o teu tempo, que a vida merece ser vivida, que você não quer gastar muito tempo já em deslocamento. Você quer usar melhor o teu tempo e usar como uma coisa que você tira proveito, que você realmente gosta. Então, de repente, faz sentido você abolir, por exemplo, o escritório. Um exemplo. No meu caso, há quatro anos eu fiz isso. Quando eu encerrei a Acelera Startups, eu estava com um escritório montado, reformado, uma equipe. E eu decidi, como muitos que já acompanham a minha história aí, cortar esse vínculo e começar a trabalhar de casa. Naquele momento, eu fui trabalhar na sacada da minha casa. Era o local que estava disponível ali. Depois eu comecei a fazer uma reforma no quarto, que eu dormia com a minha esposa. E hoje, já aqui em Lisboa, eu tenho uma área da sala. Tenho uma sala em L. E uma parte desse L é o meu escritório de gravação, onde você está vendo agora essa gravação. É um mini estúdio montado, pensado para que eu possa fazer algo que eu goste. Então, assim, às vezes a pessoa acha que ela vai simplesmente arrancar os paradrapos. Ela vai sair de um ponto e para outro num passe de mágica, num pulo, num estalo. E não é assim que funciona. Às vezes você realmente precisa de transição. Você precisa ir se adaptando ao novo normal. E assim, você vai melhorando o que você já vem fazendo. Você vai aplicando consistência. E em pouco tempo você já se encontra no padrão que você gostaria. Então, fica a dica aí para você começar a repensar muita coisa. Agora, você pode tomar nota também. Essa é a segunda dica que eu vou dar, pontual aqui. Responda a seguinte pergunta. Quando a minha vida for ideal, eu serei ou estarei fazendo o quê? Então, pensa. O normal, o mediano, você já tem. É o teu dia a dia, é o que você já faz. O que você poderia fazer para a tua vida se tornar ideal? Então, esse momento que eu estou vivendo agora aqui, foi desenhado lá atrás. Eu não decidi, não levantei um dia à noite e disse Ah, não, agora eu vou produzir vídeo para o YouTube. Vou criar uma empresa que vai vender treinamento. Não fiz isso. Então, é muito importante que você perceba que existia um planejamento. Foi se dando passos. À medida que eu fui dando esses passos, eu fui fazendo algumas coisas e fui realizando nesse caminho. Então, é muito importante que você tenha essa leitura, tenha essa clareza, para que você comece realmente a enxergar aquilo que precisa ser feito. Essa busca aí, ela inicia uma caminhada para você ter um propósito claro na tua mente, para você realmente se antenar, se ligar com aquilo que vale a pena ser vivido. E uma vez que você tenha isso, você começa a repensar toda a tua vida. Se eu for dizer para vocês, eu já tinha o sonho de morar fora. Isso parecia uma coisa muito distante. Era um sonho, de fato. À medida que a minha empresa foi crescendo e eu fui vendo que eu conseguiria morar fora do país, mesmo com o real desvalorizado, eu comecei a ver que existia uma grande possibilidade ali para mim, para a minha família. E a primeira expectativa que eu tinha nos Estados Unidos, por conta de ter aberto a empresa lá, mas pelo fato de eu ter dupla nacionalidade, o que ficou mais viável, mais fácil de se adaptar foi Portugal. Então, perceba, foi uma trajetória que me trouxe até aqui e não simples, uma decisão, um passo imediato. Terceira dica que eu vou te dar, comece a colocar no papel coisas que você gostaria de aprender. Vou dar um exemplo. Às vezes você gostaria de aprender a dançar e você, por algum motivo, deixou isso de lado. Às vezes você gostaria de tocar uma bateria, aprender a tocar isso. Por algum motivo você deixou isso de lado. Está na hora de você trazer isso para a tua vida. Está na hora de você começar a planejar as férias. Não é as férias que você vai tirar daqui a um mês, as férias do ano que vem. Então, imagina, a gente está agora, dia 22 de setembro, uma quarta-feira. A pandemia em alguns países ainda está, de alguma forma, incomodando. Muitos países ainda estão fechados. Alguns começam agora a abrir fronteira, mas seguramente daqui a um ano isso vai estar resolvido. Que tal se você começar a pensar o ano que vem, como é que vai ser? Dentro da Global, nós já estamos pensando em fazer o nosso evento presencial em junho de 2022. Então, por quê? Porque nós imaginamos que lá em junho de 2022 a pandemia já vai estar resolvida, as pessoas já vão estar vacinadas e os países já vão estar abertos, principalmente Lisboa, que é onde eu moro, e onde deve ser o evento presencial, já vai receber esse público de portas abertas, de braços abertos. Então, perceba, eu já estou lá na frente. Isso aí, gente, com certeza modifica o teu dia a dia. Traz um novo alento, traz uma nova possibilidade. Agora, Cláudio, legal, eu já faço parte disso que você traz. Eu queria algo mais estruturado. Bom, se você quer algo mais estruturado, algo de mais longo prazo, a gente pode, dentro do treinamento, te ensinar a ir do primeiro mês até o quinto ano, planejando para o teu propósito acontecer. Quando você tem essa clareza do que é para fazer, as tarefas, o que você quer realizar, fica claro como você pode ir do ponto A ao ponto B. E aí, com o longo prazo resolvido, você simplesmente tem a oportunidade de surfar para realizar aquilo que você veio realizar. Então, fica a dica. Espero que você tenha gostado desse assunto. É um prazer sempre falar com vocês. E eu preciso lembrá-los de dar aquela curtida novamente. Se você não segue, começar a seguir o canal, porque vai me dar muito prazer te ver por aqui. E aproveita e comenta esse vídeo. Coloca aí a tua percepção do vídeo, o que você acha que pode melhorar, quais são os assuntos que a gente pode trazer aqui, que na medida do possível a gente vai analisar e vai trazer isso em uma próxima oportunidade. Te agradeço pela presença. Até breve ajuda a gente a compartilhar para esse vídeo chegar em mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.